Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Na verdade é o vídeo, meu parceiro Porque hoje trago uma gameplay de Arena of Vailon um pouquinho especial, ou bastante especial Finalmente o Batman chegou ao Arena of Vailon, meu parceiro E hoje vou conferir esse herói Na verdade eu vim trazer uma gameplay aqui um pouquinho melhor pra vocês Porque eu já tô jogando com esse herói, já consegui ele num evento gratuitamente, meu parceiro E já aprendi a jogar com o herói, montei uma build aqui pra utilizá-lo na jungle, beleza? Que claro, será a sua posição aí principal A build vocês verão aí no decorrer do jogo, beleza? E em breve vou atualizar essa build também, dependendo aí das situações de jogo Até agora, essa build se saiu muito bem Consigo um bom dano, ajuda a equipe muito bem Resista a alguns golpes também, é uma build que tá funcionando muito bem E recomendo aí pra galera que tá começando agora com o herói, beleza? Jeff, você começou com a segunda skill, por quê? Cara, a segunda skill pra farm não é a mais indicada A primeira é melhor Porém eu tô com muito medo de avanço na jungle Se os caras avançarem com essa segunda skill Posso optar por atordoar os adversários E isso pode ajudar muito No caso tiver os aliados próximos, vou atordoar E um aliado finaliza, eu mesmo posso finalizar Isso ajuda demais também Além disso, começar com a segunda skill Vai ajudá-lo a não sofrer tantos ataques assim dos monstros também Então não perder life Você vai tá atordoando os monstros a todo momento Pelo menos duas vezes aí, dependendo do monstro Bom, vamos lá Vamos começar aqui dando uma maximizada na segunda skill Já é a segunda skill, por quê, cara? Vamos dar uma focada no dano Pra ver se eu consigo aí uma pressão E eliminar aquela Vale, olha que rápido Muito bem, nossa equipe começou bem ali, cara Já conseguiu a primeira eliminação Então, mesmo sem o Mogan Que agora já deu pra iniciar bem Porque já levamos o ADC deles Não, na verdade não foi o ADC não Foi o suporte, não é isso? Porque a Vale ainda tá por lá, hein Bom, vou pegar a ult agora Se a Vale vacilar Ela vira mais um número, hein Mais uma morte Bom, tô com a ult Quero chegar a Futivo aqui Vamos ver se dá pra eliminar esse Tule, hein Ih, meu parceiro Que dano foi esse, rapaz Eu vou te contar, viu O dano foi bravo O cara desapareceu dali O cara desapareceu dali Opa, opa Aqui, acabei dando mole Acabei dando mole Se ele lutar, eu tô ferrado Se ele lutar, eu tô ferrado Desistiram de mim Desistiram de mim Calma que eles podem ainda Estar seguindo Estão seguindo sim Embora eu possui base Tranquilamente aqui Que não tem risco Depois tem ajuda, papai Recuei, viu Que qualquer peido dessa mulher Eu tô morto Pronto Vamos embora Vamos embora pra ver se dá tempo de ajudar Ah, nem precisou Representou demais Ele é maravilha, né, pai Jeff, se eu tô Por que, Jeff? Porque lá o bicho tá pegando Vou tentar ajudar Não deu pra ajudar, não Vamos ver se eu garanto um aqui Ah, ele bateu Ele abateu o Batman, velho Nice Nice Eu vou tentar pegar o Tulem aqui Ah, caramba Ah, não A vigança do Tulem Deu ruim porque eu fui forçado A utilizar a Ultimate De cara Eu queria deixá-la por último aqui, cara Pra poder finalizá-lo É porque é o seguinte, cara É, o bacana, pessoal Quando você for dar o gank É usar a segunda skill Jeff, mas por que não usa a Ultimate de cara? Porque se você usar só a Ultimate O adversário ainda tem chance de fugir Porque você não marcou ele com a segunda skill Só pra resumir aqui pra vocês A segunda skill você vai causar um dano E marcar o adversário Tá vendo que ficou lá um morcegão em cima? Ele tá marcado Então assim que ele receber o seu Um próximo golpe seu Dentro de um período Você vai atordoar esse adversário Então isso ajuda demais, meu parceiro Vamos ver como é que tá a situação aqui do jogo Tô tranquilo por enquanto Acabei dando um mole ali Entreguei um kill de graça pro Tulem, cara Eu não posso esquecer que o Tulem é muito forte no Holy Game Então tem que tomar cuidado com esses ganks aí Pronto Agora eu vou lá Que aquela kill da M&M Tá praticamente garantida Praticamente garantida É só chegar e finalizar É só chegar e finalizar Que ela tá com a life de baixo Pronto Finalizado E aqui vamos levar essa torre Os dois, hein Simbora, pai Já botei aqui pra recuperar o life Porque os caras vão vir Sem dúvida alguma Ah não, eles desceram Então é atordoado Yes Boa, cara Boa Vamos garantir essa visão aqui, velho Opa Opa Fui marcado ali que nem vi Boa Boa, garoto Agora vou base Ele ainda continua perseguindo o Batman E garantiu a eliminação Garantiu a eliminação Boa Jogou demais Esses meus inscritos não me decepcionam Jogam o fino, meu parceiro Peraí, deixa eu ver aqui se tá gravando Tá gravando Tem que garantir aqui, galera Por quê? Porque o gênio aqui iniciou a gravação agora há pouco E eu só fui perceber no meio da partida Que tava gravando No meio da partida Foi uma partida muito boa Eu queria mostrar pra vocês, cara, aqui no canal Apesar que perdemos Só que eu consegui uma jogada Muito boa com o Batman Vocês tem o que ver, velho Vocês tem o que ver Eu fiquei positivo Fiquei, se não me engano, foi 8 barra 2 Algo assim Foi uma partida muito boa Apesar da derrota Que a derrota foi algum vacilo ali que demos O resultado foi muito bom Opa, isso mesmo Vale que por aqui passeando É isso mesmo que eu vi? Ih, recuou pra caramba já Ah, aí fui revelado Fiquei perto da tropa Eu ataquei mais pra recuar Do que pra realmente causar dano Nice Nice, nice, nice Pra minha conta Dragon, dragon, dragon Vira o objetivo, vira o objetivo Vira o objetivo Aquela mulher maravilha sumiu Eu não gostei disso Ela pode vir pra aqui Na mão, na mão, na mão Na mão Nice Opa, por isso que ele tá avançando, né, velho Tava com o Batman junto Eu vou tentar segurar aqui Mas não dá, velho Não dá, não dá, não dá Não vai dar, não vai dar Não vai dar, não vai dar Não deu, não deu Virei só um kill a mais Porém Esse meu sacrifício Deu tempo suficiente Pra Natália chegar ali E segurar a torre Então, foi bom, foi bom O jogo tá indo bem Apesar dessa minha morte Ó lá, tamo vencendo o bonito Deixa eu ver como é que tá Os frags da galera Ó, dois de nós aqui, ó O homem matou quatro E morreu um Eu matei quatro Morri dois E a Theo também matou três Morreu só uma, cara Só tá negativo mesmo Xaniel Porque é nosso suporte Mas ele matou bem, hein Matou bastante Não, 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 não Aquela torre cai não Cai sim Violet É um absurdo Pra levar a torre, meu parceiro Isso Boa Não caiu não Ih, mas a de lá de cima cai A de lá de cima cai Mas é um por um Um por um Já era Aquela já caiu, pai Aquela ali não tem o que proteger Pô, é melhor levar aqui Isso, a Natália veio Fiquei triste porque eu pensei Que eu ia perder essa torre aqui Mas não Ah, quase que eu atordou ele, cara Quase Bora que dá, bora que dá Bora que dá Ah, caramba Faltou Faltou Stock Ah, velho Faltou só um hit, cara Pra levar aquela torre Mais uma vez me matei Em busca de uma torre Acabei sendo sacrificado Dessa vez não deu certo Outra vez me sacrifiquei Pra proteger nessa torre Dessa vez Pra levar uma torre Quase que deu certo Quase que deu certo Se o nosso aliado Não tivesse ido pra lane Mas de toda forma foi bom Porque deu pra segurar Porque o adversário Não foi esperto Ele poderia só dar um golpe ali Mas ele ficou no cagaço Ih, agora Essa torre deu ruim Essa torre, meu parceiro Pra proteger agora Ficou difícil Ela só precisa tocar ali Só tocar Eu vou por esse lado aqui Pra... Ah, perdemos Tá vendo aí? Eu falei Ela é muito... Ela tem muito dano Tá louco Mas ela foi abatida Então, deu bom Agora os caras vão levar essa mídia Não tem muito o que fazer Mas eu tô por aqui Vou tentar fazer alguma coisa Né, papai? Ó, o Batman ali Boa Marquei não Marquei não Ele desviou Mas deu pra eliminar Deu pra eliminar Dá pra ir na M&M, hein? Marquei Eliminei Bom Vamos passear aqui um pouquinho Nice 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 Não, Dark agora não, velho Melhor o... O dragão aqui, velho O dragão Tá muito cedo pro demônio agora, cara Não vai dar pra definir mesmo Pronto Agora eu vou limpar Django Agora é só farmar, minha gente Só farmar Limpa as waves Tá tudo tranquilo, hein? Tá tudo tranquilo Isso Aumentar essa vantagem Esse dragão aí ajudou muito Pra esse aumento Ó, agora o Chanel ali Deu uma vacilada Ah, mas ele pode... Ah, beleza Ele pode fugir E fugiu tranquilaço Eu esqueci dessa habilidade absurda Esse herói Esse aí foge da porrada Na hora certa Cara, nossa torre aqui Eu não sei nem como ela... Como é que ela tá em pé ainda Eu não consigo compreender isso Opa Vamos chegar lá futivo Tentar ajudar Tô futivo Boa, boa, boa Morri, mas deu bom Morri, mas deu bom A Natália finalizou na hora certa Se não fosse a habilidade dela Iriamos perder aquela aqui, ó Foquei direto Eu tô focando, na verdade, muito O Tulley, cara Eu não tô deixando O Tulley jogar, cara Tô indo pra cima dele Porque eu já joguei Com esse... Com esse cara antes E ele manda bem, cara De Tulley Até que jogar certinho De Tulley É bom dar umas seguradas Porém, tem que tomar mais cuidado Com o Batman deles também Ali que tá... Tá... Sem saco, hein, velho Tá pegando no pé, velho Chato pra caramba Ó, a equipe mandou ver É 3 contra 1 O Batman agora é eliminado Ele não tem muito o que fazer Ele não tem muito o que fazer Ótimo, Ace Ótimo, Ace Agora, o que tem que fazer É limpar, avançar as waves Porque Não vai ter como forçar agora o demônio Infelizmente Os caras vão vir direto No demônio Então vamos com pouco life Tudo mais Aí vai dar ruim Agora eu vou ter que ir lá Que vai dar ruim mesmo Vem time, vem time Ah, caramba Não deu, não deu pra ajudar Não deu pra ajudar Tô sem skill pra atravessar a parede, velho Eita, caramba Sozinho Meu Deus Que que foi Ah, erramos muito nessa TF, velho Porque na verdade Era pra seguir aqui Pegar o túnel antes Chegaram muito tarde Muito tarde Muito tarde Acho que eles não perceberam Que eu tava ali Eu fiquei futivo até pra minha equipe Ué Acabou dando ruim Foi um vacilo nosso E agora Eles podem levar Com certeza irão levar Vai esse dragão aqui Ou a torre É, parece que a MM ali Que é a torre O Yoda ainda não foi pra base Natalia ficou sozinha Foi eliminada com esse pick-off Junto, junto, Steven Pick-off é igual o kill, velho Pior uma Natalia Que mobilidade zero Mobilidade zero Heroína sem mobilidade Vou ter que dar uma passeada agora Era por isso que eu queria passear Porque eu achei que eles estavam Levando o dragão Opa, quase que fiquei revelado Quase Ai meu Deus Não posso se revelar não Galera, lembrando Se ficar muito próximo do adversário Serei revelado Não, não, não Vou ser revelado Quase Não posso ser revelado não Vamos ficar futivo Bora ficar futivo Opa, a torre lá de cima Já caiu Já caiu Aqui tem muita gente Vou pegar o Red aqui, cara Vou pegar o Red Tá acabando já o tempo da Ultimate Vamos usar aqui no Red Pronto, tá na mão Agora vamos ajudar lá na frente Doutos segundos pra minha ult Tem que focar naquela Valet Pega Valet Pega Valet Eu vi um cara ali no mato Mas ele tá off Então nem vou nele Caramba, hein Isso Deu pra solar Deu pra solar Reuni, reuni, reuni Aqui, aqui, galera Aqui, galera O Dark Vai, Natália Inicia aí, papai Ah, já tô iniciando Boa, boa Tá na mão, tá na mão Agora tenho que recuperar esse life, cara Ah, não Atravessa essa parede Ô, louco Que picô foi esse, Jeff? Burro 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 Vacilei Pra caramba Levei a torre Boa, boa Ih, o time vai carregar O time vai carregar Boa Boa, boa, boa O Batman correu O Batman correu O Arthur tá lascado Ih, chegou a Valet Chegou o Tulem Chegou o MM Chegou todo mundo Se lascou o homem Prendeu todo mundo Vai matar Ele matou alguém ali Eu acho que ele matou Não, não matou ninguém Não matou ninguém Acabou morrendo Junto, Jeff Haha Natália descontou Falei pra ficar junto Olha lá Junto, Cheniel Cheniel se lascou Ô, se lascou não Veio Essa habilidade é sensacional Agora essa Valet Se lasca Isso que eu chamo De garantir uma kill Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa Junto, junto Direto no Dragon Direto no Dragon É o único objetivo que tem Ih, pegaram Pegaram, então vou fechar Vou até por trás Pra tentar pegar Ih, rapaz Fiquei sozinho Contra o Arthur agora Eita, que travou tudo Pra mim Nice, time Ué Ó o mocegão aqui, véi É o GG É o GG É o GG Bora, time Bora, time Eles estão com 3 a menos 3 a menos por muito tempo Venha, venha, venha Vem ligeiro, cara Não demora Ah, homem Sério, homem Sério, homem Como ele diz, né Assim fica difícil Tô quase morto Tem que ficar recuado mesmo Isso Nice, time Vitória, meu parceiro É o Batman, meu compadre Ah, isso moleque Deu muito bom Deu muito bom, hein Boa, Vini Mereceu MVP Jogou demais de suporte O Vini Cara, eu queria mostrar Outra partida também, galera Apesar da derrota Foi uma partida boa Tá ligado? Foi uma partida boa Com alguns erros Mas deu pra mostrar Muito combo do Batman Só que eu vou gravar Muito mais Em breve trarei aí Uma compidade de si Pra vocês Também vai ser muito maneiro Copiem ideia Ninguém aí não Não copiem ideia Do jefe não Vou trazer essa compicinha Pra vocês Podem aguardar É isso aí, pessoal Vamos finalizando por aqui Obrigado demais Fala presença de todo mundo Nos vemos No próximo vídeo Tchau Tchau